O que é que você está enfiando a salsinha dela no pão? O que? Está enfiando a salsinha dela no pão. Um delícia. Foi sexy. Foi. Não é garante? Aham. Não pode, amiga. Por que? É conteúdo proibido para menores. Olha o Caio dando tchau para a japonesa. Estou gravando, viu? Vou mostrar para a Vanessa. Olha aqui. Pronto. A comida. Não. Olha a gordice de vocês duas. Alguém ainda vai querer batata? Está gravando, pronto. Aham. Solta o meu tomate, Caio. Oba. Parabéns. Ganhei uma batata. Caio, quer molinho para comer? Pronto, chega de gravar. Como que chega de gravar? Vai para onde eu já posso. Tchau, tchau. Obrigado.